Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Pessoal, quero começar agradecendo aí os mais novos inscritos do canal Agradecer por você que está compartilhando nossos vídeos Comentando, deixando seu like Muito obrigado aí pela tua presença Vamos juntos nessa força aí Vamos ver se a gente até o final do ano consegue bater os mil inscritos Claro que é só uma brincadeira Pessoal, é o seguinte, passadinha rápida aqui Para responder a pergunta de... Algumas pessoas têm feito essa pergunta Então eu decidi gravar um vídeo E deixar mais claro, né? A gente procura trabalhar sempre com a transparência aqui no canal E eu vou tentar falar rapidinho, vou tentar resumir Para o vídeo não ficar muito longo O pessoal tem perguntado Tiago, cadê Cristal? Cadê a Pérola? Que era filhote da Cristal, né? E eu vou responder para vocês o seguinte A Cristal, como todos sabem, eu já contei em outros vídeos Cristal foi um presente que eu ganhei da minha tia Por acaso a cachorra dela acabou cruzando Minha tia tem um casal de Américas Staffordshire Terrier Ambos com pedigree CBKC E na época, na ocasião, quando eu ganhei Eu não tive nem interesse de tirar registro Nada disso Porque eu já crio cachorro há muito tempo Mas registrar, ter o pedigree, ter o canil registrado Isso a gente decidiu fazer há pouco tempo Então nunca foi um objetivo nosso Então a gente não deu muita importância para isso Mas, pois bem Isso é só uma explicação rápida Mas que não influencia em nada na decisão que nós tomamos Por que, gente? A Cristal, ela sempre foi o mimo Daqui de casa Foi bastante difícil para a gente ter tomado essa decisão Mas, com o decorrer do tempo A Cristal fez um ano Fez dois anos E nós acabamos, por incentivo Decidindo criar Mesmo Ter um canil Um canil responsável Uma estrutura É... Para explicar para vocês que Que não tem noção do que que é Quando nós compramos o terreno aqui Nós compramos somente o terreno É... eu nem... Eu comprei os... Os matos aqui eram enormes Eu nem tinha noção do tamanho do terreno que eu estava comprando É... E não sabia do trabalho que eu teria Para poder murar esse terreno todo Então, isso levou tempo Tá? É... Nesse período A gente Teve tempo para poder Educar a Cristal Educar... É... Hora de comida Vou dar um exemplo para vocês aqui em casa A gente faz isso desde muito pequenininho Com todos os dogs Independente se é dog para ficar com a gente Ou se é dog que vai ser vendido Que vai ser passado por um outro tutor, né? É... A gente ensina aqui Não se avança em comida Não se come imediatamente Para comer tem que ter comando Tá? Os meus cachorros aqui A gente coloca a ração no... Eles até veem a gente colocando a ração no pote Mas... Você coloca o pote na frente deles Eles vão ficar parados Estatalados Esperando O comando Para ele poder comer Tá? É... Uma outra coisa muito importante que a gente faz Eu tenho dois filhos Um de 17 E um de 8 Meus dois filhos Assim como eu Minha esposa A gente sempre Quando filhote A gente ensina dessa forma A gente coloca a mão no pote de comida A gente tira a comida de vez em quando Claro que não tira para deixar o dog com fome Mas tira para mostrar para ele De que nós não somos uma ameaça Isso o dog acostuma A viver dessa forma Ele sabe Que nós somos amigos Que a gente não vai deixar ele com fome Mas ele também entende De que quem manda Em toda matilha somos nós E não eles Eu costumo até brincar e dizer que Eu sou o 01 do meu canil Né? Então eles entendem dessa forma Né? E outras coisas mais Como por exemplo Deitar Sentar Levantar Pular É Ficar Tudo isso a gente ensina aqui Já quero deixar Muito bem claro Tá? Não sou adestrador Tá? Você precisa de um adestrador Tem um canal aí Do amigo Rovian Ensina dog Meu irmão O cara é sensacional O cara é muito bom no que ele faz Ele sim É adestrador Ele sabe como fazer Né? E aqui a gente faz o básico Que a gente sabe Que a gente entende E o que a gente entende Como direito Né? E a socialização Que a gente busca Ter com os dogs aqui É muito 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 Bem feita Né? Nós saímos todos os dias Socializamos com Outros animais Com outros cachorros Com outras pessoas Porque cachorro preso Porque cachorro preso o tempo todo Ele tende A quando ver Uma pessoa diferente Um cachorro diferente Ele tende Por defesa A se defender Então muitas das vezes O cachorro não ataca Ele se defende Né? Então a gente procura Né? Assim como a gente faz Mas nos eventos também Que tem Duzentos, trezentos cachorros Seu cachorro tem que ser sociável Então a gente busca Essa Essa socialização Desde muito jovem Desde muito pequeno Né? Então O que que aconteceu? A Cristal Ela foi tomando A maturidade dela Dois anos Dois anos e meio E nós decidimos Né? É Trazer Um novo membro Para a Matilha Que não eram Só os filhotes dela Trazer a Atena Tivemos um Um trabalho De alguns Dois, três dias De socialização Entre Não foi Fácil Tá gente? Então vou avisando Para vocês Não é fácil A não ser que o seu cachorro Já esteja acostumado Não é fácil É Mas ela Foi Aceitando Ela Então ela Ela foi Aceitando Esse novo dog Tá? É E a gente sempre Monitorando Mas sempre que a gente Saia de perto Ela dava aquelas Morditinhas Né? Para mostrar que Ela mandava Que ela estava no comando E fazer o que Realmente Geralmente A fêmea beta Faz, né? Então a gente Começou a observar Esse jeito Dela Eu estou olhando Eu estou olhando aqui Gente Mas é Aqui no Rio de Janeiro Está chovendo bastante É Engraçada que a chuva Ela vem E para Muito rápido De repente Então é Por isso que eu estou Olhando para a janela Então a partir disso Gente A gente começou A observar Que a Cristal Começou a mudar E infelizmente Mudar Para pior Né? Ela começou a ficar Mais agressiva Com outros cachorros Não só Com a Atena Depois Com a Rubia Mas com Com as próprias Filhotas dela E O pior Dessa história toda Foi quando ela Começou a ficar Mais agressiva Com pessoas Então a gente Tomou a decisão A gente não tinha Estrutura aqui Para manter um dog Com esse drive Né? Com esse temperamento Aqui Então a gente Tomou a decisão É Eu tenho um amigo Que ele Ele também comprou Um terreno muito grande Porém o terreno dele Já era murado Ele construiu A casinha dele lá Ele mora lá Sozinho E ele Ficou com a Cristal Eu conversei com ele Eu falei para ele Que a Cristal Era de um temperamento Bastante forte Ela era bastante Ela se sentia Muito líder Muito dona de si Ela não aceitava Outros cachorros Eu já dei essas recomendações Para não ter problema Então É Teve gente que criticou Para caramba Teve gente que falou Para caramba Mas só a gente Que vive na pele Sabe Tá? Meu amigo Eliseu Ele falou aí No último vídeo dele Que é complicado Ele está com uma APBT tradicional Lá De um ano e dois meses Se eu não me engano Um ano e meio E é difícil É difícil gente É difícil Bastante difícil O APBT por natureza Ele já tem essa Essa Ele já é territorialista Nessa forma Eu disse isso lá Nos meus primeiros vídeos E muita gente Caiu de pau Pitbull não é territorialista Como é que não é? Como é que não é? O Pitbull terre? O que que quer dizer isso? Me explica aí Só quem tem sabe O que que é Só quem tem sabe Como é que é Então é A gente tomou a decisão De abrir mão Assim como nós fizemos Também com a A Pérola Que era a filhota dela Né? A nossa primeira escolha Nós também abrimos mão Por ser também Uma PBT Né? Então Acredito que tá aqui Explicado O O que aconteceu O que vocês pediram Né? E Qualquer dúvida gente Deixa aí nos comentários Fala com a gente Eu vou tá sempre pronto aqui A Conversar com vocês A sempre É Mostrar pra vocês O que tá acontecendo Com o nosso cânico Hoje nós criamos Pit Monster E American Buddy É Nós temos uma inclinação Maior pros American Pros Pit Monsters Mas É A gente não sabe ainda A gente tem uma 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 Buddyzinha aqui Que é O Aço Né? Filha do Do Lorde Né? Filha do Lorde Oito vezes Miyagi Filha da Mel Eu vou mostrar o pedigree Pra vocês Eu ainda não tô com ele em mãos O Danilo tá mandando pra mim Né? Quero mandar um abraço Pro Danilo também Que é É Que era o dono Da Mel Né? Hoje a Mel Se encontra lá no canil Que se encontra lá no canil Breiciano Que é do meu amigo Eliseu Canal Encanto de Pit Bulls É O Lorde É o Lorde lá do Alex Do Spartacus Bulls FG Se eu não me engano Né? Meu amigo Alex Gente fina Meu irmão Tá difícil de encontrar um cara Tão gente boa Tão humano Tão Tão pessoa De verdade Carne e osso Igual aquele Meu irmão Aquele cara é sensacional Meu Eu rendo a minha homenagem pra ele Porque realmente O cara tem O melhor Pit Monster do Brasil O mais premiado Em todas as categorias E o cara é uma humildade em pessoa Vocês veem aí Nos vídeos dele Né? E a Mel Ela veio Desses Desses ancestrais Vamos dizer assim A Rubi Desculpa Então a gente É Não sabe ainda O que vai ser feito Mas eu vou passar pra vocês Tudo isso Tá? A princípio A gente continua como está Tá? Pit Monster E American Bunny Mas se a gente for tomar Uma segunda decisão A gente vai estar comunicando Ó Vocês devem estar escutando aí Tá trovejando muito Meu irmão Tá Chovendo muito aqui Principalmente aqui Em Nova Iguaçu Baixada Fluminense Pessoal Espero ter respondido vocês Espero que Que não tenha ficado Nenhuma dúvida Se ficou gente Por favor Comenta aí A gente vai esclarecer A gente não quer Deixar nada às escuras Fazer tudo muito bem Às claras Valeu? Tamo junto Se o Papai do Céu Permitisse O mundo não acabar hoje Com esse dilúvio E a gente vai estar junto aí No próximo vídeo Valeu? Não deixe de comentar aí Deixar seu like Seu joinha Valeu? Compartilha esse vídeo aí Compartilha essa ideia Fraternidade Bulls Tamo junto Tchau 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 Tchau